Você provavelmente já ouviu falar de forças policiais especiais como o BOP, o BAEP e a Rota. Elas são famosas por sua eficácia no combate ao crime. Porém, existe uma unidade menos conhecida que é igualmente formidável. Eu refiro-me ao Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o BEP. Segundo alguns, é a tropa de elite mais temida do Brasil. E nesse vídeo vamos conhecer mais sobre esses bravos combatentes. O sertão nordestino é um cenário árido, onde o calor escaldante e a vastidão da paisagem desafiam até os mais corajosos. Porém, mesmo nesse cenário de muitas dificuldades, surge uma força policial extremamente singular. Essa tropa de elite não apenas patrulha as regiões, mas também domina os locais semiáridos do nordeste brasileiro com uma eficiência temida, até pelos criminosos. O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior foi criado em 2004 pela Polícia Militar de Pernambuco. O BEP tem uma formação extremamente rigorosa e trabalha em operações muito complexas. A tropa também se destaca pela capacidade de enfrentar desafios únicos que apenas o sertão nordestino brasileiro pode oferecer. O treinamento dos policiais dessa força é muito difícil. A preparação combina resistência física e mental com muita disciplina. Os membros do BEP são reconhecidos por sua habilidade de lidar com situações de alto risco. Entre essas situações estão o combate ao tráfico de entorpecentes, o resgate de pessoas em áreas hostis e operações estratégicas contra o crime organizado. As tropas especializadas do Brasil são reconhecidas por seu treinamento exigente e o BEP não é exceção. O batalhão atua nas áridas e hostis zonas da Caatinga, com plantões de até 48 horas. A duração elevada desses plantões exige muito da mente e do corpo dos combatentes. Por isso, uma preparação enorme é necessária. Não é qualquer um que consegue durar 48 horas combatendo o crime na Caatinga. As viaturas costumam ter quatro pessoas, com cada uma delas levando um fuzil e muita munição pesada. Além de combater o tráfico de drogas, quadrilhas e crimes organizados, o BEP é essencial no patrulhamento rural e resgate em áreas remotas. Até mesmo policiais de outras unidades de elite reconhecem a importância do batalhão por conta de sua eficiência. Já os criminosos preferem enfrentar os perigos do sertão do que lidar com os policiais. A história do BEP começa em 1997, quando foi criado um grupamento denominado Pelotão Especial da Área de Caatinga, o PEAC. Em 2004, o grupamento se tornou a CIOZAC, a Companhia Independente de Operações e Sobrevivência em Área de Caatinga. A companhia recebeu, então, sua sede na cidade de Custódia, no sertão do estado de Pernambuco. Posteriormente, em 2015, a CIOZAC se tornou o Batalhão Especializado de Policiamento do Interior, o BEP. A nova formatação recebeu mais duas companhias, além da já presente no município de Custódia. Uma delas está em Toritama, no Agreste de Pernambuco, e a outra em Palmares, zona da mata do estado. Assim, existem companhias em diferentes tipos de ecossistemas presentes na Caatinga. A CIOZAC, a partir daí, deixou de ser o nome da companhia e passou a ser um curso. Isso porque o BEP tem uma subseção de instrução que ministra o EAC, Estágio de Adaptação à Caatinga, e o CIOZAC, Curso Intensivo de Operações e Sobrevivência na Área de Caatinga. Essa subseção ministra os cursos para militares de todo o Brasil, que precisam se especializar em ações do bioma da Caatinga. O BEP já ministrou cursos para o BOP, da Polícia Militar do Distrito Federal, para o Comando de Operações Táticas do Distrito Federal e para as Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Exército e Aeronáutica. Além disso, treinou militares de todos os estados das regiões Norte e Nordeste para que operem eficazmente na Caatinga. Além do caráter didático importante, o batalhão é responsável por diversas atividades complexas. Vejamos uma lista. O BEP opera com viaturas Chevrolet S10 4x4 e botes com motor de polpa para operações em rios. Os policiais usam armamentos como fuzis FN-FAL 7,62mm e fuzis Imbel IA2. Os combatentes também usam pistolas e metralhadoras de calibre .40. O BEP frequentemente atua em conjunto com as polícias civis e militares de outros estados, além de atuar com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o grupamento tático-aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A matriz curricular do curso para ingressar no BEP deixa claro o quanto é difícil desempenhar esse papel. As disciplinas incluem treinamento físico-militar, instrução tática individual, orientação e navegação, camuflagem, ofidismo, que significa acidentes com cobras, tiro policial, defesa pessoal e vários outros. Os militares são treinados durante o curso em abordagens a pessoas e veículos e edificações, além de aprenderem sobre sobrevivência na Caatinga, montanhismo, operações ribeirinhas, ações antibombas e muito mais. E tudo isso é de extrema importância para o combate ao crime organizado e para o resgate de pessoas na região. Afinal, o combate militar na Caatinga engloba um conjunto de técnicas para sobrevivência e guerra no bioma semiárido da Caatinga, que é unicamente brasileiro. A Caatinga é um ambiente inóspito e o adestramento militar para atuar num ambiente operacional semiárido faz com que o Brasil tenha a capacidade de enviar tropas para qualquer região com clima parecido. A Caatinga é um ambiente rigoroso que compreende aproximadamente 11% de todo o território nacional e 70% do Nordeste. A vegetação é agressiva e muitas plantas têm espinhos, como a Senegália polifila, o Mandacaru e a Macambira. Tudo isso é somado a animais peçonhentos, abelhas, vespas de vários tipos e galhos finos que se camuflam na paisagem. O ar também é um problema, uma vez que é seco. Isso dificulta a respiração. Na Caatinga, há escassez de água, solos pedregosos e, claro, calor e escaldante. Esses fatores contribuem para a grande facilidade de se produzir fogo na região, o que pode ser tanto algo positivo como negativo, a depender da situação. A média anual de chuvas na Caatinga é de 500 milímetros. O número é bastante baixo, mas é superior aos índices pluviométricos de desertos. As temperaturas no bioma variam entre 25 graus Celsius a 27 graus. Porém, o solo duro e pedregoso pode atingir surpreendentes e perigosos, 60 graus Celsius. Em situações extremas, a sobrevivência de soldados na Caatinga depende de habilidades para localizar fontes de água e alimentos. Geralmente, os arredores não fornecerão mais do que arbustos com poucas folhas e cactos. Para se hidratar, as opções da Caatinga são poucas. Os militares do BEP são treinados para aproveitar a água do orvário de plantas e do solo. A água, no entanto, precisa ser filtrada na maioria das situações. O ex-policial militar e agora CEO da Plataforma de Educação para Concursos Alphacom, Evandro Guedes, mencionou ser fã dos policiais do BEP. Ao visitá-los na cidade de Petrolina, Evandro afirmou nunca ter visto nada igual. A existência das funções de mateiro e rastreador, que são fundamentais para orientação e perseguição na Caatinga, foi uma das características mais admiradas. Em um podcast, Evandro exaltou as operações do BEP, pois precisam lidar com quadrilhas de dezenas de criminosos que praticamente invadem uma cidade inteira para realizar assaltos. Os policiais combatem esses criminosos e os perseguem dentro da Caatinga, para onde costumam fugir. Como os plantões dos policiais duram 48 horas, é possível que as viaturas voltem após vários dias de ações. Evandro destacou também a aparência dos combatentes, que são rústicos e metem medo. Até mesmo as mãos dos soldados são grossas, já que precisam utilizar frequentemente o facão para andarem pela Caatinga. E essa questão é singular, pois obriga os membros do BEP a carregarem o armamento na mão fraca, já que a mão forte leva o facão. Porém, Guedes disse que a produtividade do BEP é ruim, pois eles nunca prendem ninguém. Em contrapartida, ninguém sabe o que realmente acontece com os criminosos que combatem. Evandro diz que o batalhão é tão eficiente que domina completamente as cidades em que atua. De forma que os meliantes indesejados são completamente expulsos. Em suas palavras, Guedes afirma que onde eles atuam, os assaltos não se repetem. É o único lugar do mundo onde eu vejo um cara roubar e nunca mais aparecer para roubar mais. Em outra fala, Evandro disse que tira o chapéu para pessoas de outros estados que conseguem passar pela formação do BEP. Afinal, para alguém que não está acostumado com o bioma da Caatinga, o treinamento é extremamente difícil. Dessa forma, o BEP se coloca entre as principais forças militares do Brasil juntamente com uma força especial que é tão impressionante quanto... E está sediada em Goiás. Eu estou falando do 1º Batalhão de Forças Especiais do Exército Brasileiro. Como o nome diz, é a unidade de elite do Exército Brasileiro e que age em território nacional e internacional. O grupo é capaz de chegar em qualquer lugar da América Latina em até 24 horas depois de ser solicitado. Entre suas ações encontram-se operações de busca, combate, salvamento, prevenção e combate ao terrorismo e até guerras contra forças irregulares. Casos com urgência e altíssima complexidade são o foco deste batalhão. Por isso, são capacitados com as mais diversas habilidades, como natação, luta e treinamento neuromuscular. Os combatentes, sediados em Goiás, são treinados em Niterói, no Rio de Janeiro. São aceitos militares com, no mínimo, a patente de terceiro sargento. Já para ingressar no curso de formação, o curso de ações de comandos e o curso básico de paraquedista são pré-requisitos. E quais são seus equipamentos? Viaturas e aeronaves são utilizadas. Já o armamento é vasto, contendo pistolas Glock, óculos de visão noturna, lança-foguetes e fuzis M4A1. Pois é, gente. As Forças Armadas Brasileiras possuem unidades especiais muito letais. Uma mais impressionante que a outra. Me diz aí, qual dessas mais te impressionou? Hein? Até o próximo.